O conceito de economia prateada vem ganhando mais espaço entre marcas e agências, conforme a população vai ficando mais velha e as taxas de natalidade entram em declínio. Também conhecido como economia sênior ou economia da terceira idade, o segmento foca nas necessidades, desejos e atividades econômicas dos consumidores com mais de 50 anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a estimativa é que um quarto da população brasileira seja composta por pessoas com 60 anos ou mais em 20 anos. Além disso, em 2022 o Brasil registrou o menor número de mortes em 20 anos, conforme indica a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Em contrapartida, o IBGE apontou que em 2022 houve 3,5% menos nascimentos do que no ano anterior. Foi a quarta queda seguida na natalidade e o menor número de registros desde 1977. Esses dados chamam a atenção para um fenômeno demográfico chamado inversão da pirâmide etária, que faz com que a população de idosos seja maior que a população jovem, que são pessoas com menos de 15 anos. Na economia, o impacto disso pode ser medido pelo potencial de consumo do grupo da população acima dos 50 anos. De acordo com a consultoria Data 8, com dados coletados em 2022, a população com mais de 50 anos movimenta R$ 2 trilhões por ano em produtos e serviços. Isso representa 23% do consumo desse segmento no país por ano. O fenômeno acontece porque grande parte do público que compõe a economia prateada são os principais provedores de seus lares ou contribuem para o sustento financeiro, conforme dados coletados pelo relatório feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, junto com a Offerwise Pesquisas em 2021, onde foram ouvidas 414 pessoas. Apesar da expressiva participação desse grupo na economia brasileira, muitos não se sentem representados em campanhas publicitárias, ou seja, as marcas estão sendo ineficientes no engajamento e na conexão com essas pessoas. Fato é que 63% dos negócios estão concentrados nos millennials, geração dos nascidos entre 1981 e 1995, como indicam dados da pesquisa Tsunami Prateado da Pipe Social e Hype 60, de 2018. Na ocasião, o mapeamento foi feito com 2.242 pessoas, estudando hábitos comportamentais e de consumo, além de trazer tendências do mercado sênior brasileiro. As marcas podem se movimentar para mudar esse cenário, como fez o Quinto Andar. Em agosto de 2023, a empresa lançou uma campanha destinada a esse público com o propósito de destacar os atributos da marca e facilidades. O filme foi divulgado na TV, mídia offline, como jornais, redes sociais e out of home, e contava com o mote Proprietário, Boa Notícia, Pagamento Garantido. Já o Burger King trouxe pessoas mais experientes para ensinar como manter um relacionamento longevo. No comercial criado pela Room 23 mais Transcompany e adaptado pela David no Brasil, os convidados aparecem em situações românticas dentro das lojas da marca. Apesar de não ser um filme voltado para a terceira idade, a marca destaca esse grupo como protagonista. Esse tipo de comunicação aumenta os debates sobre a ressignificação do envelhecimento de longevidade, trazendo uma relação com boas condições de saúde, disposição e longa experiência. Exemplo disso é o case do Itaú, que conta com Madonna. No auge de seus 65 anos, a cantora é uma das protagonistas da série de campanhas da marca que representam o centenário do Banco Brasileiro e invocam o futuro, tirando do ar a alegoria da fragilidade do público 60+. A economia prateada representa uma oportunidade para marcas se conectarem com o público com um potencial de consumo muito grande, mas é preciso que as empresas se atentem a essa representatividade. É possível tornar a comunicação e acessibilidade para esse público melhor e mais eficientes. Eu, que já fui vilão em novelas, também tenho as minhas maldades. Eu como a qual inteira e depois guardo o pote vazio na geladeira. Brincadeirinha, gente.